Aprenda três prevenções para evitar o afogamento. Nunca se distraia ao celular ou deixe sua filha brincando sozinha no mar. Esteja sempre por perto para que sua diversão e a dela não se transformem em tragédia. Nunca entre no mar após ingerir bebida alcoólica. O consumo de bebidas alcoólicas compromete o equilíbrio, a coordenação e a velocidade de reação do indivíduo. Jamais ignore as placas de sinalização de perigo, pois ao entrar no mar nos locais sinalizados, você pode estar colocando sua vida em risco. Os guarda-vidas do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Ceará estão sempre preparados para garantir sua segurança e diversão aquática. Atuamos na prevenção do afogamento e na proteção dos banhistas. Nós estamos fazendo a nossa parte. Faça você a sua. Faça você a sua. Faça você a sua. Legenda Adriana Zanotto